Bom dia galera do meu canal do Youtube Estou aqui ó Na roça de milho Mostrando aqui pra vocês A maravilha que Deus dá pra nós Estou aqui dentro de uma roça de milho Feijão de corda Só o filé viu Aí galera ó Isso é uma benção Isso é uma riqueza viu Aqui Santa Cruz da Baixa Verde Já tem muito milho aqui já Bom tirar ó Milho do Pernambuco Comédia do Pernambuco Vai gravando aí pra vocês Vamos lá se inscreve no canal Deixa o like Aí pessoal da De Volta Redonda Rio de Janeiro aí ó Maravilha aqui no Pernambuco E daqui uns dias É a trollagem com a motinha do Chico Vamos fazer uma trollagem aí Eu e o Francisquinho aí Vamos fazer uma trollagem aí Pra Pra nós mostrar a vocês Vai sair muito bom Não posso dizer o que é Mas depois vocês vão assistir Deixar o like Atolar o dedo E é isso aí Tamo junto Valeu galera E aí Tchau